. 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 a casa, é a casa monstra isso aqui. Aham, mano, você... Eu tô vendo ele ali, eu tô vendo ele ali. Ele tá paradinho ali, mano. Se alguém passar... Eu tô querendo aparecer, só passar assim, igual um vulto. Aham. Eu tô no andar de baixo muito tranquilo aqui, mano. Você não tá ligado. Ele passou do meu lado, mano. Mano, ele deve tá... Ele tá passando... Ele não... Ele nunca vai mexer nesse canto aqui, mano. Nossa, ele passou do meu lado também, mano. Tô voltando. Voltei pro outro canto agora, mano. Eu sempre fico em nenhum que eles me acham. Tem um baú aqui, e eu me escondo aqui do lado, aqui, ó. Você me perdeu? Onde? Aqui atrás, aqui, ó. Segue reto. É o meu face, é o meu face. Ele tava aqui no escuro. Cara, rato. Ficou no passado. Ela tá acampando a mulher. Eu trazei a mulher. Ela pegou a mulher. Que que cê apareceu aqui, mano? Cê vai dropar essa palet, né? Sabia, mano. Quando eu falo que eu tô na palet, não é pra ter vindo aqui e dropar ela assim, mano. É pra isso aí esperar o cara me pegar. E quando ele me pegar, é dar um segundinho que ele levantar, cê dropar a palet. Tô 9x9. 9x9. 9x9, não tem como, velho. Meio de uma puta, cara. Eu achei muito... Eu vou falar que eu... Caralho, cara. Me assustou. Eu tô... Eu tô... Ai... Que ririnho? Que ririnho? Você me trancou, você... Eu vou ser muito burro, gente. Eu vou ser muito burro. Abriu, abriu. Agora... Os vozes, os vozes, os vozes? Entendi, já. Uma puta, vem pegar, que cara é desgraçado, cara, vem pegar, velho. Metade, finazinha, 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 finazinha. Sai 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 ai,nò,rring, só corre. Ahn, se doi? Gostou?